E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui, tornando pra vocês mais um vídeo e eu já tinha gravado esse vídeo, porém eu gravei 20 minutos de vídeo com o microfone mutado, então eu tô bem triste com isso porque eu tinha falado bastante coisa maneira e provavelmente eu não vou conseguir falar tudo de novo porque eu tenho esse problema de quando eu gravo o vídeo uma vez, eu não consigo gravar de novo o que eu falei porque eu faço as coisas bem espontaneamente, então vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que vai sair esse daqui. Tô aqui pra mais um episódio de análise de contas, tô aqui com a conta do Pedro e do André, essa conta aqui é do Pedro, BR, FG e vários caracteres especiais, ele tem um time de luz com trevas, eu gosto bastante dessa combinação porque luz tem excelentes tanques e trevas tem excelentes causadores de danos, eu acho que os dois juntos formam uma equipe bem interessante. Ele tem a Freya que é um excelente off-tank, o Gatotica que é um excelente tanque, só perde por Uranus que o Uranus é bem foda, Karina e Helcurt que são dois assassinos e Alice causadora de dano, ele não possui suporte nesse time, eu até sinto falta de suporte. Então vamos lá, vamos começar pela Freya, ele tem até skin, monolítico congelado, recipiente 14, sendo alguns equipamentos aqui mid com um, são um só né e um com facção, eu quero entender porque que o sem facção tá mid com um e o com facção tá normal, Provavelmente você primeiro upou sem facção, aí depois você pegou com facção, e eu acho isso bem errado, você tem que tentar focar sempre em upar os com facção ou tentar focar em pegar esse equipamento, eu até falei quando o microfone tava mutado que saiu Arena Crono hoje, então é uma excelente oportunidade pra vocês pegarem equipamentos com facção, que é uma coisa, tipo assim, relativamente fácil de pegar quando você é level alto, mas quando você é level baixo nem, não é tão fácil, tá legal, demorou um pouco. E aí você vai acabar colocando equipamentos sem facção mid com um, e depois vai se arrepender igual eu fiz, e depois vai ter que fazer tudo de novo, maior rolê, então tenta sempre pegar os equipamentos com facção o mais rápido possível pra você já ter seu timezinho formado com os equipamentos certos, e aí só focar em upar pra mid com um e dois, beleza? Não tem muito o que falar da sua freia, eu vou falar mais pra frente algumas coisas aqui que eu sei que eu tenho que falar, vamos falar da Karina agora, tá utilizando a Jedi Dragão, eu acho muito forte a Jedi Dragão na Karina, por causa dos stacks de dano que ela vai ganhando. É, o recipiente nível 17, tá quase 20, parabéns, o recipiente dela é bem forte, é o que eu tô focando também na minha conta de teste. Temos aqui quatro equipamentos míticos, um de com facção, e outro sem facção, um mítico mais um ali também, fica esperto nesse bagulho de equipamento sem facção, depois você vai acabar se arrependendo. Não tem muito comentário da tua Karina, ela tá bem forte, bem fortinha mesmo, só esses equipamentos sem facção, um mítico mais um aí que eu não acho muito bom não. Mas, tamo aqui no Gatótica agora, seu tankudão, tank da massa, chifre da coragem no Gatótica, eu acho bem forte no Gatótica, por causa que ele já está a karma duro e mais o chifre que dá muita defesa, faz ele ficar insuportável de matar, tá ligado? Aquele bicho tankudão, pá, tu tem que dar várias porradas pra esse bicho morrer, é um porra de enfrentar, então eu acho bem legal. Temos ali quatro equipamentos míticos, nenhum com facção, tá tudo nível máximo, teu time tá quase full despertado, isso é bem interessante, quando você despertar todo seu time vai ser bem legal de utilizar. Recipiente nível 7, eu tenho que comentar muito sobre esses recipientes. Temos aqui a Alice também, que é uma excelente causadora de dano, tá utilizando a poção de energia nela, que eu não gosto dessa poção na Alice. Temos ali quatro equipamentos míticos, sendo que um já tem facção, aí sim, você já pode dar uma focadinha nele pra colocar mítico mais dois. Recipiente nível 9, tá quase 10, quase 10, quase 10. Então, cara, a Alice é um excelente personagem, se pá, merece até um nerfzinho, a Uchi dela causa muito dano em área, ela recupera bastante vida quando a Uchi acaba. Então, é tipo um herói essencial se você tem um time trevas, tá ligado? Não pode faltar uma Alice, porque a Alice é muito forte, muito forte, muito forte, e sem mais. E temos aqui, aparentemente, o seu melhor personagem, o Hellcurt, que já tá despertado oito. Temos ali um equipamento com facção já, já pode colocar mítico dois, sendo que tem um anel ali que tá mítico zoom, provavelmente foi o mesmo caso da Freya, né? Aí, o que eu tô comentando toda hora, para de ocupar equipamento sem facção, você vai acabar se arrependendo. Recipiente nível 26 e o cajado no Hellcurt, que eu também acho muito legal, eu gosto de utilizar o cajado no Hellcurt. É tipo, o único personagem que não é atirador, que eu acho interessante usar o cajado, tá ligado? Eu acho que ele bate bastante rápido, ele causa bastante dano crítico, e aí comba com o cajado do Arcanes, que potencializa o dano dos raios de acordo com o dano crítico. Então, eu acho bem interessante usar o cajado no Hellcurt. Porém, entretanto, devia todo mundo sabe que eu sou um hater do Hellcurt. Eu acho que o Hellcurt é simplesmente um bode expiatório, ele vai pular na backline, vai pegar a atenção de um, dois heróis e não vai fazer nada além disso. Vai dar um dano em área, um silence e acabou. Eu não acho ele muito forte. Eu não acho ele, tipo assim, dois assassinos do jogo, eu acho que o Hellcurt, se não é o pior, é um dos piores. Então, eu não sou fã dele, eu não curto muito utilizar o Hellcurt e eu não curto ver pessoas utilizando. Eu acho bem inútil. Então, mas já que ele é o mais forte, ele provavelmente tá te ajudando bastante. Então, cara, se você tá te ajudando, continue utilizando. É mais uma opinião minha ser hater de Hellcurt. Mas ele tá bem forte, curto o cajado do Arcanes. Agora, o que eu tenho que comentar é, justamente, cara, essa parada aqui que tu tá fazendo. Por que que você tá upando os recipientes de alma de forma parcelada, tá ligado? É, o que eu pude perceber. A tua Freia tá 14 e a tua Karina tá 17. Aí a tua Alice tá 9 e o teu Gatótica tá 7. Por que que você, em vez de focar em um por um, tipo, liberou todos? Beleza, liberei todos. Agora eu vou pra Alice, depois eu vou pra Freia, depois eu vou pra Gatótica. Porque se você tá upando o parcelado, eu não curto muito esse up parcelado. Porque, tipo assim, do 5 pro 6, do 6 pro 7, muda alguns porcento, alguns números só. Eu não acho que esses números causem um grande impacto na luta. O que eu acho que causa um grande impacto na luta, é quando você pega 10, pega 20, pega 30. Que aí você ganha um buff adicional, tá ligado? Você ganha uma paradinha a mais que vai fazer um buff, vai fazer dar mais dano, vai fazer alguma coisa acontecer. É isso que eu acho que o recipiente de alma serve, tá ligado? Esses stats adicionais que eles dão, é um bônus que você ganha por ele tá no nível alto, tá ligado? Quando ele tá no nível 25, pô, vai fazer uma grande diferença comparado ao nível 5. Mas você ficar upando parcelado desse jeito, é muito ruim. Porque você demora a chegar ao seu objetivo final, e fica sem o bônus do nível 10, 20, 30, entendeu? Então, eu acho que você deveria dar uma pensada nisso aí. Parar de participar uma parcelada, sentar e pensar. Cara, qual é o foco? Beleza, eu vou fazer o Helcurt, que já tá 26, depois eu vou pra Karina, que já tá 17. Aí eu pego a Freia, Alice e a Tótica. Foco em cada um de uma vez, tá ligado? Em vez de fazer a última parcelada. E outra coisa que eu tenho que comentar, é parar de parar de ir comendo essa infecção, cara. Você tem que parar de fazer essa parada aqui. Isso, a curto prazo, é muito bom. Porque você vai tá muito forte em momentos que você não deveria estar muito forte. Porém, a longo prazo, e a experiência própria dessa aqui que eu tô falando, a longo prazo, você vai se arrepender que é do jeito que eu tô. Atualmente, eu tenho heróis com equipamentos Mítico mais 2, sem facção. E eu tô preso no jogo, e eu não tenho nenhum outro equipamento pra upar, tá ligado? Então, eu acabo que eu não deveria ter feito isso. Eu poderia ter guardado as pedras, poderia ter corrido atrás de equipamentos com facção. Mas eu fui desleixado, deixei de lado. E aí, acabou do jeito que tá, eu sei em que fomento com facção Mítico 2, e sem nenhum pra colocar no lugar. Então, eu não acho isso muito bom, mas se você quer seguir por esse caminho, a escolha é sua, tá ligado? Segue, você vai ficar bastante forte. Mas depois você vai se arrepender um pouco. Agora, vamos pra conta do Pedro, né? Não, isso aqui é a conta do Pedro, vamos pra conta do André. Tamo aqui na conta do André agora. André Boniatti, ele mandou uma mensagenzinha aqui, que eu até comentei. Ele falou aqui, ele viu no último vídeo que eu falo que o facão de bustido fica bom na carry. Porém, no entanto, 15% de dano adicional sobre esse ataque não parece muita coisa. Se você tiver 100% de ataque, irá causar apenas 15k mais de dano. O que não parece ser um autoajudo. E presumo que você irá falar mal ou não também do Gunzion. Sugiro dar uma olhada com atenção no equipamento. Não lembro o nome daquilo, mas aquele equipamento que vai até o 30, que é o recipiente de alma. Além de receber até 50% de danos a menos, a recuperação de HP dele está insana. Quando a Liu está mesmo estando quase morta, a barra enche de novo. Enfim, gostaria de saber qual é o seu ponto de vista sobre esses pontos que levantei. E também pro meu time não ter ressonância. Eu fiquei bastante surpreso com essa frase final de não ter ressonância. Então, temos 3 pontos para comentar antes de analisar a conta do André. Eu achei isso bem interessante. Eu até gostaria de falar, para vocês participarem, vocês tem que mandar um e-mail com as prints. Igual o André fez aqui. Essas prints aqui são perfeitas para mim. Facilita demais. Ou então me manda no Discord seu ID para eu poder ver se você está no mesmo serve que alguma das minhas contas. As minhas contas servem 900. Também tem a de teste que é no 990. E tem a principal que é no 500. O final dos dois números, os dois últimos números não importam. Então é só você mandar seu ID que eu já consigo olhar lá pelo jogo. Mas pelo e-mail também é legal porque você pode mandar uns comentários como o André mandou, tá ligado? Alguma dúvida que você tem que você acha interessante colocar no vídeo. Eu achei sensacional esse comentário dele. Foi a primeira vez que eu recebi. E eu queria muito bem falar sobre esses 3 pontos. Primeiro ponto da Carrie. A Carrie, eu gosto do facão de buchido não por causa do dano adicional. Mas por causa do stack de armadura e de vampirismo. O roubo de vida, tá ligado? Cara, eu tenho até um exemplo para dar para você. Na minha stream na semana passada, eu estava na minha conta primária. Na minha conta primária eu utilizo o facão de buchido na Carrie. A minha Carrie estava focando na Nolita. Porém, tinha um Saber. Que o Saber vai na backline, né? Quando a partida começa. E fica focando na backline. E ele está me ensinando a minha Carrie. O que aconteceu? A minha Carrie focando na Nolita. Estava rilando bastante. Porque a Carrie, upada do jeito que a minha, acho que está despertada 2. Ela tem um ataque speed bem alto. Então ela conseguia atirar várias vezes. Recuperar bastante vida. Que era a vida que o Saber estava atirando. Tipo o querido, tá ligado? Para que eu já viu o Sword Art Online. Então ela perdia a vida e recuperava. Chegou um ponto que ela nem estava perdendo tanta vida. Além do escudo que ela estava ganhando. Então no decorrer da partida, a Carrie ficou viva. Para sempre. Com o Saber batendo nela. E aí eu consegui passar da campanha. Então eu curto o facão na Carrie. Justamente por causa do roubo de vida e do escudo. O dano é um bônus. É apenas isso. Então essa é a minha opinião. Eu acho que o facão abona a Carrie. Por causa do escudo e do roubo de vida. O dano é um bônus que chega nela. Segundo ponto. Guzzum. O Guzzum realmente está bastante forte. Hoje eu ouvi comentários de pessoas que utilizam o time luz. Dizendo que ele estava rilando muito. Em níveis altos de recipiente de alma e de poder. Então eu acho que se você tem o time luz. Vale a pena você dar uma olhadinha no Guzzum. Ele late game parece ser bastante forte. Com o recipiente chupado e tudo mais. A galera está gostando de utilizar. Naquele meu trintinho de luz. Eu coloquei a Naná como quinto integrante. Porque eu gosto de suporte. Mas o time luz é bastante dependente. Teve até um Black Cat. Que comentou lá. Ele é bastante bom no time luz. Ele falou que luz é bastante dependente. E tudo mais. Então cara. Se você achar que o time está rodando bem. E sem suporte. Podia botar um Guzzum no lugar da Naná. Porque aí você teria bastante dano bruto. Bastante heal e tudo mais. Eu utilizaria ainda Naná. Porque eu gosto bastante de suporte. Aí é eu com meus troços. Tá ligado? Mas eu acho muito legal. Você tentar fazer novas composições. E eu acho que essa dica. De tirar Naná pelo Guzzum pode funcionar muito bem. Na minha opinião. E o time não tem ressonância. Cara. Aqui está o time dele. Para a gente poder ver. Eu não sou fã de times sem ressonância. Eu acho que os bônus. Os status. De quatro heróis. E cinco heróis. É uma coisa muito absurda. É muito alta. Fornece muito poder. 20% 25% a mais. Daqueles atributos lá. Que dão. Que está no game. Eu acho que é muito forte. Então. Eu acho que não é legal. Você utilizar times sem ressonância. Você mais entretanto. Todavia. Se você está conseguindo jogar. Você está sentindo que o time está forte. Continua. Continua. Nem tudo é uma lei. Tá ligado? Você não precisa seguir o bagulho. O bagulho está ali. Funciona. É forte. É forte. Todo mundo sabe que é forte. Mas se você não quiser seguir de boa. Mano. É tipo assim. Se o time está funcionando. Se o time está dando dano. Você está batendo em pessoas que utilizam ressonância. Você está conseguindo evoluir na campanha. Continua desse jeito. É o jeito que está funcionando. Para você. Só segue aí. Vamos embora. E vamos aqui começar pelo Estas. Que era o meu suporte favorito. Agora é o Naná. O Naná está no meu coração. Adeus Estas. Ele já está com todos os equipamentos míticos. Na última vez que eu gravei. Eu vi que a maioria dos heróis dele. Já está com tudo com facção. Isso é muito bom. Esse cara aqui. Ele teve realmente. Uma boa. Uma boa montagem de time. Ele não cometeu alguns erros. Na quesita do equipamento. E agora ele está colhendo os frutos. Que é não se preocupar mais com isso. Sendo que todos já estão míticos mais um. Esse aqui está dois. Monolítico no Estas. Funciona. Porque ele vai ganhar um escudinho. Vai ficar bastante tempo vivo para ir lá. Recipiente nível 28. Cara. Nada declara a Turistas. Está muito forte. O Akai está mais forte até que o meu. O Akai aqui. Está despertado 3. Chifre da Coragem no Akai. Eu acho excelente. Por causa dos stats de armadura. Defesa. E ele já fornece escudo para ele mesmo. Então o Chifre da Coragem potencializa. Ainda mais essa defesa dele. Ficando absurdo. Recipiente nível 21. Eu acho que o Recipiente da Akai. Pode ser um dos últimos a colocar. Porque ele não é tipo assim. O Recipiente quando pega o nível 30. É só mais um Recipiente. Então ele pode ser um dos últimos. Um quarto, quinto assim. Já está tudo com facção também. Isso é muito importante. Sendo que um deles está. Mítico 2. Isso é muito importante. E o resto Mítico 1. O Akai está perfeito também. Aqui temos o Guzion. O Guzion dele está com Jade Dragão. Eu acho que funciona bem. Eu não sou um perito em Guzion. Mas eu acho que a Jade funciona bem. Por causa dos stats de dano. Stacks de dano. Isso potencializa bastante o Guzion. Que é um assassino. E o assassino precisa de dano. Temos aqui o Recipiente 21. O Recipiente dele é bem forte. Como o próprio André já disse. Dois equipamentos com facção. E dois sem. Sendo que aqui. Como vocês podem ver. Ele focou com facção. E o sem facção está até largado. Nível 20. Tá ligado? Então isso aí é o correto a se fazer. Temos aqui a Carrie também. Com o Cajado do Arcanjo. Aqui eu acho interessante comentar. Porque provavelmente seu facão de buchilho está mais 0. Ou então mais 1. No mínimo. E aí nesse caso. Se ele está mais 0 ou mais 1. Eu também não acho bom você utilizar. No lugar do Cajado. Que está mais 2. E provavelmente já deve estar mais 3. Hoje em dia. Que é bem fácil para o Cajado do Arcanjo. Eu acho. Então. O facão só vale a pena. Se for do mesmo level do artefato. Que você está tirando do personagem. Se você acha. O Cajado do Arcanjo. Eu acho um item muito forte. Para não utilizar. Eu acho que esse choque. Que ele dá em área. É muito forte. Então se você fosse tirar o Cajado. Pelo Facão. Caralho uma coisa. Tipo assim. Qual será que é melhor? Eu acho o Facão. Bastante bom para a Carrie. Mas eu acho o Cajado do Arcanjo. Bastante bom. Para o time em geral. Porque ele fica dando aquele dano. Em área. Isso muitas vezes. Ajuda bastante. A você finalizar um inimigo. Então. É uma escolha. Bem difícil. Mas. Eu ainda acho que o Cajado. O Facão. Individualmente melhor para a Carrie. Porém o Cajado é melhor em time. Tá ligado? Essa aí é só o que eu tenho para comentar. Seu recipiente está 30. Muito forte. Muito bom. Muito bom o recipiente da Carrie. Eu tenho que ser um dos primeiros mesmo. Está full Facção aqui. Mítico 2. Mítico 1. Isso é bem legal. Nada declarado. Outra Carrie. Está muito forte. Temos aqui a Vexana. Também. A Vexana é um excelente campeão. Porque. É o caso dessas marionetes. Que ela consegue colocar. Está utilizando a poção ali da natureza. Que é muito forte para a Vexana. Porque ela consegue ganhar energia rápido. Essa energia rápido. Ela consegue ultar rápido. Ultando rápido. Você pega a marionete. E o seu recipiente já está 30. Pelo que eu me lembro. O recipiente dela comba bastante. Com essa parada de marionete. Que no 30. Eles podem até ultar. Se eu não me engano. É uma parada dessa. Que eles podem usar os ultimates. Que antes não podia. Então. Fica muito forte na Vexana. Temos ali também. Os quatro equipamentos. Com facção já. Você já está bem encaminhado. Para ser. Tipo. Um dos melhores do server. Porque seu time está. Tipo. Quase totalmente. Com facção. Nos equipamentos. Você só tem que focar mesmo. Em colocar eles. Mais um. Mais dois. Que muitos já estão até. Os seus artefatos da ruína. Também estão bem fortes. Mais dois. Mais três. Seus recipientes. Estão quase todos 30. A única coisa que eu acho ruim. É não utilizar a facção. Mas como eu já disse. Se está funcionando. Continua desse jeito. Perante mesmo. Você já está até funcionando. Você tem até a borda ali. Da Arena da Honra. Então. Provavelmente está indo muito bem. Seu time. E tipo assim. É só isso que eu tenho para falar. Parabéns aí. Pelo seu time. Está muito bom. Muito bem feitinho. E no mais. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar aí agora. A lista dos próximos. Dos próximos. Os caras que eu tenho que analisar. Se você não está na lista. Por favor. Me informa aí. Se você quer participar. Como eu disse. O e-mail para enviar. Está na descrição do vídeo. E você pode mandar seu ID. Pelo Discord. Que também está na descrição do vídeo. Se gostou do vídeo. Se inscreve aí no canal. Falta só 13 inscritos para 900. E que muita gente que assiste vídeos. Não é inscrito no canal. Então você pode ir lá no YouTube. Criar uma continha. Se não tiver. Se inscrever no canal. Dá uma moral aí para a criação. Agradeço demais. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.